Isso é comum nessa área. Como eu tive essas dificuldades que a gente mencionou, igual aqui, estamos discutindo a função da polícia. Chega uma questão que tem que ser com a política. ...em Miami, e lá foi o Partido Republicano. ...a campanha do Donald Trump. ...parcipar do partido, você se filia ao partido. ... ... Vamos passar aí. ... A gente só promou o Partido Nacional. E a gente só está cortando a comunicação. A gente está ouvindo você. Eu fui em um evento que se organizou lá em outubro de 2019. Eu fui pessoalmente... E eu fui pessoalmente. Obrigado. 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 Obrigado.